O poder Deus lhe deu Que na terra, que no céu Majestoso é Cristo Jesus Maestoso é Cristo Jesus O poder é do Padre interno Que na terra, que no céu Majestoso é Cristo Jesus O poder é do Padre interno O poder é do Padre interno O poder é do Padre interno